Fala galera, como prometido mais um vídeo para vocês por semana Dessa vez com a parceria do meu amigo Júnior Música Ritmo Perfeito da Anitta Que inclusive eu postei no meu Instagram semana passada Vocês gostaram e eu estou aqui fazendo um vídeo para vocês Vamos lá Não te admirar, reparar, sem parar, sei lá Será que é só um sonho bom? Quem sabe você é teu tom? E a de bom em mim é ter ficar Do jeito que você me olha Nosso ritmo perfeito E quando você vai embora Mais volta pra me dar um beijo Teu jeito simples de dizer Eu sou o especial Só pra me convencer Que tudo é natural Teu amor me faz enlouquecer Na medida certa do prazer E cada detalhe em você Me dá mais vontade de fazer Te fazer o que, hein? Te fazer o que? Sei lá, será que é só um sonho bom? Quem sabe você tem o dom Que há de bom em me amplificar Do jeito que você me olha O nosso ritmo perfeito E quando você tá embora Mais volta pra me dar um beijo Teu jeito simples de dizer Eu sou especial Só pra me convencer Que tudo é natural Teu amor me faz enlouquecer Na medida certa do prazer E cada detalhe em você Me dá mais vontade de fazer Te fazer o que, hein? Te fazer o que? Te fazer o que? Te fazer o que? Valeu, pessoal! Quem gostar, clique em gostei aqui embaixo, por favor Compartilha com os amigos Não se esqueça de se inscrever no meu canal Pra ficar pertinho de tudo que eu vou fazer por aqui E é isso aí! Muito obrigado! Valeu! Teu amor me faz enlouquecer Na medida certa do prazer Teu amor me faz enlouquecer Teu amor me faz enlouquecer E aí E aí Teu amor me faz enlouquecer Teu amor me faz enlouquecer